A paz do Senhor Jesus, gente, bom dia. Estamos indo no nosso décimo primeiro, Deus sinal, louvado seja Deus. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Que não se avalam, pois permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do teu povo. Daqui em diante e para sempre, pois a vara dos justos para os justos não estendam as suas mãos para iniquidade. Faz o bem ao Senhor, aqueles que foram bons e aqueles que são retos em seu coração. Quanto aqueles que se desviam para os seus caminhos tortos. O Senhor nos levará com os trabalhadores de iniquidade, mas a paz estará sobre Israel. Amém? Então, este é o Salmo de hoje. Nós devemos confiar no Senhor, nós devemos crer que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Muitos serão abalados por não confiar, mas nós confiaremos, faremos menção no nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, já vamos estar em nosso estudo para a glória de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja em nome do Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, né? Vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos continuar nosso estudo aqui, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus e aleluia. Deus, Ele é fiel, em todo tempo Deus é fiel. Bom, 1 Timóteo, capítulo 6. Todos nós, não, todos os servos estão debaixo do julgo. Considerem seus senhores dignos de honra. Vamos ler aqui um pouco mais para cima, né? Primeiro é Timóteo, capítulo 1. Ó. É, vamos ler aqui no capítulo 5, versículo... Não, vamos ler no capítulo 5, primeiro é Timóteo, capítulo 5. Então, ou seja, a gente deve repreender, mas até para repreender tem que ter jeito de falar, né? Porque não pode ser de qualquer maneira. A Bíblia está dizendo aqui, as mulheres idosas como mãe e as jovens como irmãs, com toda pureza. Ou seja, para a gente repreender, nós devemos ter pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filho ou sobrinhos, aprenda primeiro a exercer a piedade em casa. E a recompensar seus pais, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Então, nós devemos recompensar os nossos pais e devemos exercer a nossa piedade dentro da nossa casa também. É... Ó, antes no versículo 4, 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nessas coisas. Porque fazendo isso te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Então, se nós andarmos na doutrina do Senhor, nós não só seremos salvos, mas como nós salvaremos quem está ao nosso redor. Então, ou seja, nossos pais, a quem mora com a gente, é... A gente deve ter piedade para que essas pessoas sejam alcançadas através da nossa piedade também. Mas, se alguma viúva tiver tática, já li. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, confia em Deus e continua em súplicas e orações noite e dia. Mas, a que vivia em prazer, vivendo, está morta. Então, ou seja, ai, Deus me guarde, né? Agora, hoje eu sou viúva e agora eu vou viver em farrapeio e foguete porque eu quero aproveitar a minha vida. Não, a Bíblia fala que nós devemos viver em oração, né? Até hoje, eu mesmo sendo solteiro, poderia estar vivendo minha vida em farrapeio e foguete, como eu vivi no passado. Mas, hoje, a minha vida é para Deus. Então, nós devemos estar em oração, em busca, em jejum, em consagração, indo fazer a obra do Senhor. Entendi, irmãos, que a gente não quer, não, porque a nossa carne é podre. Mas, a gente vai por temor e por amor a Deus. Né? Mas, a que vive em prazer, vivendo, está morta. Manda essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva, com menos de sessenta anos. E só a que tenha sido mulher, a que tenha sido mulher, de um só homem, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se hospedou estranhos, se lavou os pés dos santos e se socorreu os aflitos, se diligentemente praticou toda boa obra. Mas, recuse as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, se casarão, tendo já a sua condenação por haverem aniculado a sua primeira fé. Então, vamos ler de novo para a gente entender aqui, ó. Mas, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, aquela que verdadeiramente é viúva e desamparada, ou seja, se realmente uma mulher é viúva e desamparada, então, ela tem que continuar em súplicas e orações de noite. Mas, a que vive em prazer está morta. Manda essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, ou seja, uma mulher que é viúva, né? Ela não tem que estar de casa em casa, ela não tem que estar em festa, em farro, não. Ela tem que estar em oração. E eu creio que não só ela, mas também as solteiras, né? Como eu. Manda essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Ou seja, se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido dos meus. Por isso que a gente fala, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Um dos primeiros lugares que Deus me levou para poder me tratar foi dentro da casa da minha mãe. Por quê? Porque eu saí de lá, quando eu era jovem, com o nariz em pé, aos 17 anos, achando que era dona da minha vida. Pois, com 30 anos, Deus me fez voltar para a casa dela para eu entender que eu não era dona de mim, que Deus era o meu dono, mas que eu devia ter respeito pela minha mãe, que eu devia ter amor pela minha mãe, que eu devia ter gratidão pela vida da minha mãe. E assim foi um processo doído, porque eu que era independente, eu que era, né? Tive que ir para a dependência. Então, Deus, ele trata com a gente também isso. Eu não posso dizer que é uma deusa e nega os da minha casa. Tem gente que é uma benção na igreja, mas dentro de casa é só tribulação. Então, nós não podemos fazer isso. Então, ou seja, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se hospedou estranhos, se lavou o pé do santo, se socorreu os aflitos, se diligentemente praticou toda boa obra. Então, olha só, tem gente que fala, nós não somos salvos pela obra. Nós não somos salvos pela obra, nós somos salvos pela graça. Mas, no dia que nós formos salvos, nós precisaremos apresentar as nossas obras. Você entendeu? Porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, nós não podemos apresentar uma fé só de fé, uma fé vazia. Ah, eu tenho fé em Deus, mas eu não fiz nada, não. Você fez o que na terra? Você ajudou alguém? Não, eu não fiz nada, não. Não fiz nada, não. E é isso aí. Não, nós precisamos ter uma fé. Tendo boas obras, que criou os seus pedôs estranhos, se lavou os pés dos santos. Não recuse as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, se casarão, tendo já a sua condenação por haver aniculado a sua primeira fé. E, além disso, aprendem também a ser ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras intrometidas, falando coisas que não deviam. Então, olha só, a gente vai prestar conta de cada palavra dita, de cada palavra falada. Então, nós devemos ter cuidado, não viver de casa em casa. Hoje em dia não é de casa em casa, hoje em dia é pendurado no telefone. Esses tempos atrás, eu estava com um negócio, eu tinha uma amizade que era o tempo inteiro ali no telefone, no telefone. E Deus começou a falar, eu não quero isso pra você. Eu não quero, porque quem tem que saber da sua vida toda, eu não é pessoas. Às vezes você vai compartilhar coisas da sua vida ou ficar falando coisas que você não deve com pessoas que você não deve, que depois elas vão até te prejudicar, tentar te prejudicar. Então, ou seja, nós não devemos ficar jogando conversa fora. Nós não devemos ficar ali, ó, ali de, ai, vou ligar hoje pra fulano pra ficar uma hora no telefone. Depois liga pra fulano, você só escuta fofoca, você só escuta coisas ruins, sabe? Fala o que não deve, conta da sua vida o que não deve. Então, gente, corta esse negócio, sabe? Eu falo porque, olha, eu passei no estreito por causa disso, tá? Por ficar falando demais em telefone com gente, enfim, achando que era amigo, que era amigo, que era amigo. E não, e Deus falou pra mim, eu não quero isso. E eu falei, Deus, então me liberta, porque eu também não quero isso pra mim. Não quero, né? O negócio de você ficar ali, ai, enfim, irmãozinho, não é coisa de mulher de Deus, não. A gente, mulher de Deus, ela tem que ter segredo com Deus. Mulher e homem de Deus, não tem segredo com amigo, não, tem segredo com Deus. Deus, porque é Deus que é nosso melhor amigo. Então, a gente fica, ai, hoje vou visitar fulano, hoje vou na casa de ciclano, não sai da casa das outras vezes, você nem é bem-vindo. A Bíblia diz no livro de provérbios, não fiquei muito tempo na casa do vizinho. Por quê? Porque você pode ser mal visto lá. Tem gente que nem quer que você esteja na casa e você tá lá, ah, perturbando, às vezes tá lá incomodando, às vezes tá lá enchendo, não tem? E não é assim. A gente tem o nosso lar, a gente tem o nosso canto, a gente tem o nosso quarto. A Bíblia diz, tranca a porta do teu quarto. E eu, Senhor, ora, clama a mim e eu, Senhor, lhe recompensarei, lhe responderei. Então, nós precisamos de desvincular essas coisas, né? É mulher de Deus, homem de Deus, não vive de casa em casa, de porta em porta, não. Mulher de Deus, homem de Deus, vive em consagração, em oração. Ó, o papo dele é com o Senhor, porque ele sabe que quem pode resolver é Deus. Eu passei por um estreito por causa disso, tá? Esse negócio de ficar horas falando, perde tempo, não trabalha direito, sabe? Não consegue viver direito, fica ali preso a uma situação, fica preso à vida dos outros. Isso não é coisa de homem e mulher de Deus, não, gente. Então, se você faz isso como eu fazia, peça a Deus pra te libertar. É, tendo já a sua condenação por haver iniquilado sua fé. E, além disso, aprendem também a ser ociosas, de casa em casa. Então, seja ociosa, não faz nada. Não quer nada, não arruma uma casa, não lava uma roupa, nada. Mas bater a língua na vida dos outros, sabe? Então, ou seja, isso não agrada a Deus. Né, ó, paroleiras, ou seja, prosa, prosa ruim, faladeira, intrometida, quer se intrometer na vida dos outros. Ah, porque eu acho que você tem que fazer assim, eu acho que você tem que fazer... Vai achar da tua vida, vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu lar, da tua casa, da tua família. Né, Deus deu a cada uma a vida, Deus deu a cada uma a família pra quê? Pra que nós cuidássemos da nossa vida e da nossa família, amém? Então, é isso. Quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem a ocasião ao adversário, de mal dizer. Porque, assim, aquilo que eu preguei esses dias atrás, às vezes nós queremos casar, mas não queremos limpar a casa, não. Queremos casar, mas não queremos cuidar do marido, não. Queremos casar, mas não queremos cuidar do filho, não. Queremos fazer sexo, mas não queremos ter filho e pra poder cuidar das crianças. Então, ou seja, a Bíblia tá dizendo, olha, mulheres, gerem filhos, governem a casa de vocês, não dê ocasião ao adversário de mal dizer, porque já algumas se desviaram, ainda pós Satanás. Então, ou seja, quando eu não faço o que tá na palavra, ontem Deus me deu um sonho, que tem muito crente que é assim, ó. Ah, isso aqui é pra mim. Porque é a palavra que agrada, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí, Não, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui eu não quero, não. Isso aqui é coisa passada. Pega só o que quer da Bíblia. Não, meu irmão. Aqui a Bíblia é pra gente receber ela inteira. É a palavra do Senhor. Então, é pra gente receber, engolir. E, ah, não tá de acordo com a nossa vida, não. Então, vamos tentar encaixar a nossa vida na Bíblia. Porque tem gente que, assim, ao invés de encaixar a palavra, a vida na Bíblia, não, ele tenta encaixar a Bíblia na vida dele, né? Eu vou pegar só umas partes aqui e vou tentar encaixar na minha vida. O restante que não presta, não. Não, é nós que precisamos encaixar a nossa vida na Bíblia. A palavra tá dizendo isso? Então, eu vou tentar fazer assim. Eu preciso mudar esse mim. Eu tô errado. Eu preciso mudar. Eu preciso ter transformado. Preciso de uma nova, uma nova, um novo posicionamento. Então, aqui, ó. Se algum crente, alguma crente, tem viúvas, socorra-as. E não sobrecarregue a igreja para que possa sustentar as que, de fato, são viúvas. Então, ou seja, gente, a igreja, né? A igreja que somos nós, nós temos o dever de ajudar o próximo, né? Às vezes é alguém que não tem família, às vezes é alguém que não tem condições, às vezes é alguém que tá com a porta fechada. A igreja, antigamente, ela ajudava. Ela não ligava. Tem dia que a gente tem, mas tem dia que a gente não tem. Tem dia que um tem, mas tem dia que o outro não tem, mas o outro tem e pode ajudar o que não tem. E assim a gente vai se unindo e vai caminhando. Aqui a Bíblia diz, ajudai as viúvas. Não sobrecarregue a igreja. É por isso, gente, que eu sempre falo, quando eu vou pregar, eu não gosto de pegar. Ah, eu vou te cobrar aqui tanto para você. Ah, gente, eu acho tão bonito porque cada um pode fazer um pouquinho e nós vamos estar fazendo um pouquinho. Para a obra de Deus, nós estamos fazendo para a gente mesmo, né? Cada um faz um pouquinho de nada e não pesa para ninguém. Às vezes, igual quando eu vou para outro estado para poder pregar, eu levanto aqui. Ah, gente, eu estou indo para outro estado pregar e tal, não sei o que. Eu vou fazer uma faquinha. Gente, dói bem menos alguém dá 10, alguém dá 5, alguém dá 20, do que ali uma igreja que às vezes é pequena, não tem nem condições de pagar o aluguel dela, não tem nem condições de manter ali as pessoas ali que estão necessitadas na sociedade dela. E aí, chega eu como pregadora e vou lá arrancar da igreja, né? A gente viu que teve uma polêmica aí esses dias atrás. Ai, de pregador que cobra 30 mil. Eu não julgo ninguém. Eu não cobro para pregar. Se eu puder, né, a gente junta e a gente vai e a gente faz a obra todo mundo junto. Por quê? Porque igreja é isso. Igreja não é quatro paredes isso daqui, não. Igreja é o quê? É eu, é você, é unidos. A Bíblia diz, como bom e suave é que os irmãos estejam em união. Por quê? Porque ali o Senhor derramaria a bênção. Quando eu e você nos unimos no mesmo propósito, a bênção do Senhor recai sobre as nossas vidas. Então, ou seja, eu tenho certeza que cada um que abençoa, ele é abençoado também. Que cada um que planta é abençoado também. Porque quantas vezes Deus me mandou plantar e eu fui abençoada também. Você entendeu? Então, assim é. A igreja de antigamente, irmãos, as pessoas se ajudavam. Não é isso, não. Hoje em dia, nossa, ai, você precisa de ajudar e vai trabalhar, vai isso, vai aquilo. Irmãos, às vezes Deus fecha a porta para poder tratar com o crente. Às vezes Deus fecha a porta para poder tratar não só com o crente, mas com quem está do lado dele também. Porque o que adianta nós falarmos que somos cristãos e não se importarmos com a dificuldade, não se importarmos com ali o momento ruim do outro. É momento. Eu passei aí um tempo na época que eu estava esperando a minha cirurgia, seis meses de porta fechada porque eu não podia trabalhar, minhas máquinas não estavam comigo, eu estava aí pregando para cima e para baixo, esperando a minha cirurgia. vivi também, ué, de ajuda nessa época. Então, ou seja, gente, é assim, às vezes Deus fecha a porta, às vezes Deus trava tudo para poder o quê? Para poder Deus mostrar que quem cuida da gente é Deus, independente, não é, ah, é porque eu trabalho, é porque eu sou bom, é porque eu sei fazer isso direito. Não, irmão, tem hora que você pode saber o que for, Deus, ele fecha a porta e aí você precisa de ajuda. Por quê? Porque ninguém é autossuficiente. Nós precisamos um dos outros. A Bíblia está dizendo não sobrecarrega a igreja, entendeu? Às vezes a pessoa vai, né, bom, enfim, né, cada um tem sua forma de pensar. Eu não desrespeito a ninguém, mas assim, eu tenho a minha forma de pensar e eu não gosto de ir pregar e ficar, ah, igreja, ó, a não ser que seja uma igreja rica, né, uma igreja que não tem necessidade, uma igreja que pode ali ofertar, uma igreja que pode, enfim, né, agora tem igreja, irmão, que não tem nem condições de pagar o próprio aluguel, não tem condições de nada. Aí eu não vou lá levar a palavra de Deus, por quê? Porque eles não podem me abençoar, porque eles não podem, tá, e as vidas que estão ali, elas não importam, não? Porque eu, o que eu entendo da palavra é que nós pregamos pra ganhar almas, nós pregamos pra converter almas, nós pregamos pra trazer o arrependimento. Às vezes tem gente, às vezes você vai pregar, você não vai ganhar uma vida, mas tem alguém ali que já aceitou Jesus, que precisava ouvir aquela palavra pra poder se converter, porque tem gente que aceitou Jesus, mas não é convertido. Então, ou seja, é, a gente tem que colocar, né, na balança, ah, não, eu não vou, por que não vou? Não, gente, se eu tiver como, se, né, ali, a gente juntar, e todo mundo, não ficar pesado pra ninguém, e conseguir, amém, glória a Deus, aleluia, eu acho que não dói em ninguém, eu acho que, é, não deixa ninguém mais pobre, né, não muito pelo contrário, Deus, ele nos abençoa quando nós abençoamos, Deus, ele nos honra quando nós honramos. Então, aqui vai dizer, os presbíteros que governem bem e sejam honrados, com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, ou seja, devemos ser honrados, devemos ter honra, né, e devemos ser honrados, devemos andar com dupla honra, honra pra mim e pra Deus, né, honra pra Deus e pra mim, isso é dupla honra. Porque diz a Escritura, não amordou-se a rasa a boca do boi quando ele pisar o milho, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Então, ou seja, a Bíblia, ela diz que o trabalhador é digno da sua remuneração. A Bíblia também fala, o livro, foi ontem que eu tava, no livro de ontem que a gente leu, acho que foi em Coríntios, diz que os que trabalham na obra, vivem da obra, né, é claro que, irmãos, com toda sinceridade, você viver da obra, você deu, assim, né, só Deus sabe, porque as pessoas falam mal, falam que você é à toa, falam que você é isso, falam que Deus é aquilo. Não, mas se você vive, você faz a obra do Senhor, o certo é você viver da obra, assim, né, às vezes tem pastores, eu não, não é o que eu quero, eu quero falar do Senhor, me dei minha empresa, me dei a minha forma, eu quero ser uma investidora, né, da obra, eu não quero, é, é, ficar ali, não, eu quero ter o meu trabalho, eu quero, é, ter o meu recurso, e através do recurso que o Senhor me dá, eu também poder ajudar, né, a obra do Senhor. Então, assim, é, é isso, né, eu acho que você viver também, ah, isso ali, sabe, o dia todo, não, gente, se eu tenho um tempo pra poder trabalhar, eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu não tô 24 horas, é, claro que, 24 horas os outros pedem oração, 24 horas os outros tá aqui falando com a gente, tudo mais, né, mas eu não posso, é, é, viver só assim, eu tenho também que tem meu trabalho, entendeu? Só que eu não discordo de pessoas, por exemplo, tem pastores, casais de pastores, que não trabalham, mas, gente, a pessoa tá ali o dia inteiro visitando gente, é, indo pra casa dos outros, orar pros outros, e não sei o que, pagar preço, e vai no hospital, e vai nisso, e vai naquilo, então é cansativo, como uma pessoa vai ter um trabalho secular, se ela tá ali fazendo 24 horas a obra de Deus, e não só aqui pelo telefone, mas ela tá indo, ela tá se predispondo, ela tá saindo, ela gasta gasolina, ela tem que comer, ela tem as contas dela que não param, é igual alguém que vai pregar, eu vou ficar um mês fazendo a obra em tal lugar, tá, as contas dela continuam chegando, né, e aí, quem é que vai pagar aquilo ali? Ela vai ter que se dobrar em duas, pra poder pagar? Ela tá lá fazendo missão, e não sei aonde, e aí, o que que acontece com as contas dela? Atrasa tudo? É justo isso, será? A pessoa tá lá se predispondo, a fazer a obra de Deus, e as contas dela em casa, dando dor de cabeça pra ela, enquanto ela tá ajudando os outros, não é correto, irmãos, então a gente tem que se unir sim, a gente tem que ter um, uma boa índole, a gente tem que ter, né, ali um, uma certa temperança, né, e colocar e mediar as coisas, e entender e se colocar no lugar do outro, né, então aqui, é, não aceite acusações contra um presbítero, se não com duas ou três testemunhas, isso é contra um presbítero, com uma ou duas, ou não, com duas ou três testemunhas, aos que pecarem, repreendam diante de todos, para que também, os outros tenham temor, isso é pra presbíteros, amém, conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que observem essas coisas, sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade, eu não posso ter preferência por uma pessoa, e nem por outra, então, a ninguém põe repetidamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro, ó irmão, é o que eu falo, não bota tua mão no fogo por ninguém, ah, nem por, não, nem por mim, porque irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês, nós somos miseráveis pecadores, e a gente precisa da graça de Deus, pra se manter em pé, pra se manter na presença, pra se manter ali, fazendo o índio do Senhor, não pense que a gente tá de pé, porque a gente é bom não, é porque a graça do Senhor nos alcançou, e o homem, ele é como uma flor que murcha, né, ao mesmo tempo que ele tá ali de pé, ele pode cair, o vento pode soprar, enfim, não fique idolatrando o homem não, e eu falo isso também pra mim, eu detesto gente bajuladora, nossa gente, Deus me perdoe, mas não gosto, não bajula, não vem, ai não, não, eu não sou santa, eu não sou perfeita, não, eu tento me alinhar a palavra de Deus, mas nós não devemos querer ser bajulados, nós não queremos ser idolatrados, porque idolatrados só tem que ser Jesus, a Bíblia tá dizendo, não bote sua mão no fogo por ninguém, pra que você mesmo se preserve, você sabe porquê irmãos, às vezes a gente fica, ah não, aí tá, o fulano vai lá, cai, aí fica frustrado, quer cair também, quer desviar também, irmão, confie em Deus, Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é fiel, nós só estamos de pé pela misericórdia do Senhor, e se não for a graça, a misericórdia dele de nada vale, amém? Então já estamos sinalizando, não bebas mais água apenas, mais um pouco de vinho, por causa do teu estômago, e das suas frequentes enfermidades, o vinho que era dito aqui, é o suco de uva, que ele é amassado, e ele é fermentado, então, ou seja, o suco de uva por si só, ele tem um próprio fermento, então ele é considerado vinho, mas não é vinho, pra você encher a cara, esses vinhos consagrados ao satanás, aí não, que o povo bebe, e é mais alto do que tudo, né, misturado, não é isso não, tá gente, é o suco de uva, porque ele faz bem, olha o coração, eu só tomo suco de uva na santa ser, mais nada, não tomo mais suco de uva, mas enfim, aqui está dizendo isso, os pecados de alguns homens, são manifestos antecipadamente, prescindendo o julgamento, e alguns manifestam-se depois, mas da mesma forma, também as boas obras de alguns se manifestam antecipadamente, e as que são de outra maneira, não pode ser oculta, então tudo que nós fazemos de bom, Deus, ele irá manifestar, essa foi a palavra de hoje, Deus abençoe o seu dia, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, pelos teus ensinos, nos ensina a ser mais cristão, nos ensina a andar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, quebra todo o ferro ali de bronze, todo o muralha de ferro, nos ajuda a caminhar, a prosseguir, a romper, e a vencer em teu nome e em teu sangue, te agradecemos por mais um dia, e pelo mais uma oportunidade, nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe, faça seu bom dia.